É verdade, amigo Ricardo Strauss, quantas vezes temos falado aqui no Linha Verdade a respeito do golpe do bilhete premiado. As pessoas saem do banco, saem da lotérica e de repente, geralmente um casal, né, conversa com essas pessoas, geralmente pessoas idosas, e a pessoa diz que tem um bilhete premiado da loteria de um valor muito alto, mas que não tem como retirar o dinheiro, sacar o dinheiro naquele momento. E convence as pessoas, através de uma lábia muito bem elaborada, de que a pessoa troque esse bilhete premiado de uma quantia muito elevada por uma quantia menor. As pessoas acreditam, aquele famoso olho gordo, né, e acabam caindo nesse golpe do bilhete premiado. O delegado Carlos Emílio da Silva e mais outros policiais aqui de Cristóvão da 2ª DP, foram até o Paraná, mais exatamente em Curitiba, em São José dos Pinhais. Eles foram lá para cumprir mandado de busca e apreensão e também de prisões preventivas. Eles foram às residências dessas pessoas ontem e hoje, em Curitiba e São José dos Pinhais. E estão trazendo para Cristiúma um casal que pertence a uma organização criminosa. No mês de abril, um outro casal já foi preso aqui em Araranguá, fazendo parte da mesma quadrilha. E agora esse casal lá do Paraná, Curitiba e São José dos Pinhais. Na organização criminosa, tem várias funções. E a função desse casal preso lá no Paraná, era de depois do golpe aplicado, eles faziam saques imediatos e repentinos e também eles adquiriam dólares e euros. A investigação começou em fevereiro, portanto, seis meses de investigação para culminar com a prisão desses estelionatários. As vítimas aqui na cidade foram duas idosas, prejuízo delas de mais de 100 mil reais. A polícia, durante esse tempo, trabalhou com a quebra de cegiro bancário dos bandidos, bloqueio e sequestro de valores e outras coisas mais. Acontece que os crimes que eles vão responder, estelionato majorado, porque é um crime cometido contra pessoas idosas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Neste exato momento, o delegado e a equipe aqui de Cristiúma, eles estão retornando do Paraná. Eu falei hoje por telefone com o delegado e temos uma entrevista marcada para amanhã para ele nos contar mais detalhes a respeito dessa operação. Portanto, fora de circulação, dois casais pelo crime do golpe do bilhete premiado.